Olá rapaziada, beleza? Trazer um vídeo pra vocês aqui interessante, compartilhar um pouco das manutenções que eu fiz, né? Eu tô com algumas placas aqui na bancada e inclusive tem três placas que pertencem a um cliente só, que é o Edson Okimoto. A gente fez um desbloqueio aqui, ó, usando o Pico Flash. No primeiro vídeo do Pico Flash eu usei essa placa aqui, tá? Por isso que ela tá com os resistores grandes, né? Nessa outra aqui, ó, tá com o resistor menorzinho, tá? A experiência que eu tive com esse desbloqueio, pessoal, é que realmente dá um pouquinho de trabalho, tá? O chip é ladinho, eu acho que é bem muito mais simples de fazer do que o Pico Flash. Porém, em questão de durabilidade, eu ainda não sei como é que é, mas em questão do preço eu sei que esse aqui é mais barato, tá? Mas, realmente é um pouquinho chato pra instalar, beleza? Mas olha só o que eu quero falar pra vocês. Então, eu passei o final de semana tudo recuperando algumas placas aqui, fazendo uma atenção em algumas outras aqui também. E, cara, eu quero compartilhar uma parada muito interessante com vocês. Sempre falo das três citativas de inicialização, piscando, verde e vermelho. É um defeito crônico e bem complicado mesmo de se mexer do Xbox clássico, tá? E eu quero trazer pra vocês uma placa aqui. Essa é uma placa 1.0. Essa placa, ela tava tipo como sucata. Deixa eu tirar aqui a furadeira que nós ganhamos... Furadeira não, a parafusadeira que nós ganhamos do nosso amigo Samuel. Samuel, ó, muito boa. Agradecer ao Samuel que tem ajudado sempre nós aí. A gente vai colocar aqui em cima, ó. Pra pegar um pouco da claridade. Então, vamos lá. Essa placa aqui era uma placa sucata, tá? Praticamente sucata. Ela... Eu não mexi mais nada dessa placa. Do jeito que tava, vocês podem ver, ó. Passou tudo inchado aqui, ó, estourado e tal. Ela tava ligando normal. O que aconteceu? O cliente, na época, relatou que pegou como sucata e veio mais duas junto com ela. Porque o rapaz que tirou o chip, ele tirou na marra. Na marra, tipo, sem fiel de solda, sem soprador, sem nada. E se vocês perceberem, eu fiz uma reconstrução todinha de uma LPC aqui, tá? Já tinha tentado fazer isso uma primeira vez, não deu certo. E aí, do nada, resolvi tentar fazer. Aí, tentei fazer o procedimento, né? Coloquei aqui. É porque ele tirou provavelmente na mão mesmo, pessoal. Saiu arrancando. Então, todas as trilhas que vocês verem da LPC, né? Nesses buraquinhos que interligam a cada ponto, já não existe mais, tá? Não existe mais. Então, eu reconstruí toda essa parte de baixo, tá? Testei o console e não funcionou. O que eu fiz? Vi na parte de cima e vi que tinha um pequeno pontozinho rompido aqui na parte de cima, que é onde está esse fio roxo aqui, ó. Na hora que eu coloquei esse fio roxo, o videogame funcionou. Por incrível que pareça, o videogame funcionou. E ele estava com essa cinta ativa. Então, por isso que eu falo pra vocês, as três cintativas de inicialização piscando, verde e vermelho, pode ser tudo, meu. Pode ser tudo. Pode ser capacitor aqui na entrada. Pode ser abuse ruim. A LPC, que ela tem tensões de 3.3 e 5 volts também, se não conter essas tensões, vai ligar e desligar também. O capacitor clock vazou, tirou o capacitor e continua ligando e desligando, tem que fazer uma limpeza de limpa contato aqui. Às vezes o próprio líquido pode vazar por debaixo da MPCX e estragar também. Então, tipo assim, é muita coisa, cara. É muita coisa. Não dá pra você chegar e falar assim, ó, é só abuse e vai ser abuse sempre. Não é, cara. É uma falha realmente geral da placa-mãe, tá? É uma falha de hardware geral, tá? E aí, cara, eu tirei a abuse aqui, tá? Peguei a abuse dela que era de antigamente que eu tinha tirado, pra depois colocar nela. Porque a abuse que eu tecei nela era uma abuse com t-shop, né? Então, eu vou colocar a abuse original dela, pra subir a startup original, aí eu faço um outro desbloqueio nela, né? Coloco um t-shop, sei lá, alguma coisa lá. Mas, por enquanto, eu vou deixar ela aqui. Como eu já recuperei ela mesmo, vou deixar ela aqui em standby. Vou fazer uma lavagem geral nela aqui, né? Aproveitar, tirar todo o socket aqui, tá? Tanto a parte de plástico como os dissipadores. Tirar os capacitores também, tá? Trocar todos esses capacitores. Aqui vocês percebem que ela não tá suja, nem oxidada, porque já foi removido o clock já há muito tempo, né? Bem antes dele vazar, tá? Mas ainda contém umas manchas de sujeira pelo tempo que ela ficou parada. Essa placa aqui pegou chuva, pessoal. Pegou chuva. Essa placa ficava do lado de fora, tá? E aí, ó, vocês percebem que na parte da memória, vocês veem que tem um esbranquiçado, né? Tem um esbranquiçado aí, ó. De sujeira mesmo, ó. Aqui, né? Nessas partes aqui do conector por baixo, ó. Também tem umas partes de branquiçado. Então, tipo assim, resumindo. Muitas das vezes, muitas das vezes, pode ser uma coisa simples. Mas muitas vezes também pode ser uma coisa difícil. Então, tipo, você não tem como eu dizer pra vocês, ó. É isso e é isso sempre. É por isso que eu sempre falo. É um defeito mais complicado que tem. Porque muitas das vezes é uma coisa simples, e muitas das vezes é uma coisa que você não vai conseguir acertar. Porque também não tem peça, né? Então fica bem complicado. E uma outra também é uma placa 1.0 que tá aqui. Deixa eu ver se eu vou achar ela por aqui. É uma placa 1.0 que também ela tava ligando e desligando, tá, pessoal? Já tava sem capacitor clock. Já tava sem as coisas, né? Tipo, já tinha feito reparo nela já. Já tinha colocado chip desbloqueio. Tinha feito de tudo nessa placa aqui. E a placa não funcionava de jeito nenhum. Procurei por trilha rompida. Procurei um monte de coisa. E nada da placa funcionar. O que que eu fiz? Fiz um recap geral. Troquei aqui, troquei aqui, troquei aqui. Troquei aqui, troquei aqui, troquei aqui. Troquei aqui, certo? E aí, por incrível que pareça, a placa funcionou. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar da outra placa que eu tava testando aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Ela também tava com as três citativas, tá? Porém, eu já tinha feito de tudo. Procurei trilha, procurei, é... Tirei o capacitor de clock, né? Que ele tinha vazado aqui, ó. Dei uma raspada com a escova anti-estática, né? E depois passei um pouco de tino. E depois passei limpo contato. E depois dei uma ressoldada. E mesmo assim, nada. Mas depois que eu troquei esses camaradinhos aqui. E eles não estavam estourados, tá, pessoal? Mas depois que eu troquei esses três camaradinhos aqui. Daqui do canto. E esse daqui da entrada. O videogame passou a funcionar, tá? Por incrível que pareça, passou a funcionar. Então, tipo assim, é muito detalhezinho, cara. É muita coisinha. Deixa eu pegar a fonte pra aqui em cima. É, vou pegar a fonte aqui. É muito detalhe. E aí, tipo, não tem como realmente dizer que é uma coisa só. É uma falha realmente geral. E aí, a gente vai alimentar aqui a placa. Alimentar ela aqui. Passei também um limpo contato aqui no soquete, tá? De áudio e vídeo. Que tava dando muito mal contato também. E vamos lá. Vamos fazer um teste. E aí, a placa já ligou. Vamos trocar aqui na televisão. Ó. Não deu imagem dele. Eu já testei por quê. Esse cabo aqui, meu Deus do céu. Eu sempre... Eu gosto de usar o HDMI pra testar. Esse cabo aqui... É meio complicado ele, ó. Tem que... Apertar aqui e testando. Até ele dar imagem, tá? Ó. Deu uma tela presa lá e fica piscando aí por causa do cabo, tá, pessoal? Isso aqui não é nenhum... O soquete, como eu falei pra vocês. Na hora que eu apliquei o limpo contato, eu imaginava que poderia ser o quê? O soquete. Mas o problema tá no cabo. Vocês veem que o cabo também tá todo emendado. Aí, ó. Todo emendado. Não dá nem pra... Né? Reclamar, né? E também, pessoal, é o seguinte. É... Outro detalhe também bastante interessante. É que se você levantar o pino dos 12 volts aqui, ó. Às vezes você encaixa aqui a fonte. E esse pino dos 12 volts, ele acaba levantando e você não repara. Eu vou fazer um teste pra vocês verem aqui, ó. Vou ligar o console, ó. O console ligou normal. Ó. Top, beleza. Ligou normal. Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Fique esperto com isso, pessoal. Ó. Fique esperto, ó. Às vezes você encaixa a fonte. Sem querer, você não percebe. E esse pino acaba subindo um pouco. Então eu vou só levantar um pouquinho do pino, ó. Vamos ver se eu consigo levantar pelo menos um pouquinho dele pra ele perder o quê? O contato. Vamos ver se eu consegui levantar alguma coisinha aqui. E vamos ver. Não, ainda não consegui tirar o contato. Tem que tirar um pouquinho do contato. Consegui puxar aqui. Mas não tô puxando o amarelo. Tô puxando o vermelho. Deixa eu puxar o amarelo aqui. Aqui, puxar ele pra fora. Vou puxar um pouquinho a coisa, tá? Não vou tirar ele todo não. Porque esse aqui, depois que sai, fica chato. É. Vai ser difícil aqui mostrar pra vocês. Mas é o seguinte, pessoal. Se esse contato dos 12 volts estiver muito pra cima. Ele não vai pegar os 12 volts corretamente na placa. Então o console vai fazer o quê, ó. Ligar e desligar. Nesse caso aqui, não tem como nem mostrar pra vocês. Porque não é essa fonte aqui que eu costumo testar com ela. Porque a outra fonte, ela tem isso aqui. Esses 12 volts afogado, né? E aí não pega o contato direito na placa. Essa aqui eu não tô conseguindo puxar direito. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. E levantar um pouquinho do conector, então. Vamos ver se eu consigo fazer isso com a mão só. Que é uma dica bastante interessante. Que às vezes vocês vão encaixar essa fonte aqui. E não percebe o cabo, o cabo, o quê? O cabo estando afogado. E você acha que o problema é uma BIOS, alguma coisa assim. Né? E às vezes não é. Nada do cabo subir, gente. Calma aí. Com a mão só é difícil, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou só puxar a fonte. Pouquinha coisa, ver se ele liga. É, realmente vai ser difícil eu conseguir fazer isso aqui, velho. Vai ser difícil. Ainda ele tá encostando nos 12 volts ainda. Eu ia mostrar pra vocês como é que ele se comporta quando não tem os 12 volts aqui na fonte. Vamos ver se eu consigo fazer ligar. Ainda não. Mais um pouquinho. Bom, agora ele já não vai ligar aqui, né? Eu tirei demais. Era só pra... Ela dá uma ligadinha. Enfim, pessoal. Não vai acontecer isso aqui. Porque se eu tirar o pino aqui, vai ficar ruim, cara. Se eu tirar o pino dessa fonte aqui, ó. Se eu tirar esses 12 volts daqui, o pino. Depois pra encaixar isso aqui, é uma merda, meu. Ó, quer ver? Vamos ver se eu consigo puxar ele aqui. Desamassei ele meio aqui. Ó lá, tirei. Tirei o pino aqui. Agora é o seguinte, ó. Vamos lá. A gente vai conectar aqui a placa. A fonte inteira. Né? E vamos encostar aqui, ó. Mais ou menos os 12 volts aqui, ó. Vamos ver se ele vai ligar. É, porque essa fonte aqui, realmente, ela não deixou a gente fazer o teste. Mas o que acontece, pessoal? Às vezes, quando você conecta aqui, não deixa conectado direito os 12 volts, o console vai ligar e desligar, né? E aí, você aperta ele aqui, ó. Você aperta ele. E aí ele vai ligar normalmente, tá? Então, você tem que ficar ligado nisso aqui, porque qualquer tensão que faltar na fonte aqui, o console não vai funcionar direito. Ele vai ficar ligando e desligando, tá? E aqui eu não consegui fazer. Porque eu acabo tendo que tirar tudo, né? Aí, ó. Agora deu certo, ó. Viu? Ele ligou e desligou ali, ó. Deu mau contato já. Agora ele ligou sozinho. Quer ver? Vamos ver se ele vai fazer de novo. Olha lá, viu? Aí, ó. E às vezes você fala que, ah, não é BIOS e tal, mas às vezes você encaixou aqui, mal encaixado e não percebeu. Agora, vamos fazer o teste de novo pra vocês verem, ó. Vou encaixar 100% o fio, ó. Ó. Encaixei 100%, ó. Daqui a pouco eu só levanto o pino, tá? E vamos ver. Tá lá. Então, fiquem ligados nisso aqui, pessoal. Fiquem ligados nisso aqui, tá? Isso aqui é uma armadilha. Essa fonte, porque ela é muito chata de desconectar ela. Ela não é um ATX, ela é um AT. Então, acaba que você puxa e não percebe que você puxou o estilo pra fora. Na hora de encaixar no soquete pra ligar o console, ele vai dar aquela certeza ativa. Como se fosse, sei lá, BIOS, como eu falei, uma falha geral, né? Então, pode ser tudo. Alimentação, capacitor, BIOS, chipset, GPU, CPU, entendeu? Então, é muita coisa, tá? Então, é um vídeo, assim, aleatório mesmo. É só pra vocês pegarem um pouco dessas dicas aí. E mostrar pra vocês que esse defeito, ele realmente é muito crônico. É bem complexo. Não adianta você sair trocando BIOS a ESMA, instalando chip de desbloqueio, que não é bem assim. Tem que saber analisar com calma e paciência. Porque muitas das vezes você vai na pressa achando que é aquele componente ali e não é. Entendeu? E esse detalhe da fonte, ele é muito interessante, porque como é uma placa com encaixe AT, você acaba tentando puxar de vez a fonte e aí acaba levantando o pino de 12. E aí, sem a tensão correta, a placa também não vai ligar, né? Ela vai ficar ligando e desligando. Seria o certo que ela nem ligar, né? Mas ela liga e desliga. Beleza? Então, tamo junto. Se inscreva no canal se você gostou dessa dica. Compartilhe pra chegar a ter mais pessoas. Se inscreva no canal, deixe seu like. E fui! E fui!